Cantor, compositor, Julián, sertanejo, loiras e morenas. Sucesso! Alô, loirinha dos cabelos cacheados Vem aqui, vem, fica do meu lado Alô, morena da cintura de pelão Você conquistou o meu coração Alô, loirinha dos cabelos cacheados Vem aqui, vem, vem, fica do meu lado Alô, morena da cintura de pelão Você conquistou o meu coração Nesse forró vou dançar a noite inteira Quero levantar poeira, vou tirar fogo do chão Nesse bailão ninguém vai ficar parado Tá quente e arrochado Com uma loira e uma morena tô ficando apaixonado Alô, loirinha dos cabelos cacheados Vem aqui, vem, fica do meu lado Alô, morena da cintura de pelão Você conquistou o meu coração Alô, loirinha dos cabelos cacheados Vem aqui, vem, fica do meu lado Alô, morena da cintura de pelão Você conquistou o meu coração Alô, loirinha dos cabelos cacheados Vem aqui, vem, vem, fica do meu lado Alô, morena da cintura de pelão Você conquistou o meu coração Nesse forró vou dançar a noite inteira Quero levantar poeira, vou tirar fogo do chão Nesse bailão ninguém vai ficar parado Tá quente e arrochado Com uma loira e uma morena tô ficando apaixonado Alô, loirinha dos cabelos cacheados Vem aqui, vem, fica do meu lado Alô, morena da cintura de pelão Você conquistou o meu coração Alô, loirinha dos cabelos cacheados Vem aqui, vem, fica do meu lado Alô, morena da cintura de pelão Você conquistou o meu coração